A Secretaria de Ordem Pública fechou dois eventos clandestinos na madrugada de domingo, onde? Na Zona Sul. Tinha pouca gente não. Lotado. Veja. Música alta e pistas lotadas. Mais de duas mil pessoas estavam em uma festa clandestina na madrugada de domingo, no Espaço Corcovado, no Cosme Velho. O evento foi interditado por fiscais da Secretaria de Ordem Pública. Pelo decreto da Prefeitura, pistas de dança e boates ainda não podem funcionar. Só este ano, 157 eventos clandestinos foram interditados no Rio. Uma outra festa também foi descoberta pelo setor de inteligência da Secretaria. Cerca de 600 pessoas estavam em uma boate no Jockey Club. O local também foi interditado. Nos dois eventos, os responsáveis foram autuados por falta de licenciamento sanitário, por atividade de boate, aglomeração e pessoas consumindo bebidas em pé. O local também foi descoberta pelo setor de inteligência da Secretaria de Ordem Pública. O local também foi descoberta pelo setor de inteligência da Secretaria de Ordem Pública. O local também foi descoberta pelo setor de inteligência da Secretaria de Ordem Pública. Obrigado.